Fala galera, aqui é o V do canal Nerd Pegador No vídeo de hoje eu trarei o quadro Cenas Comentadas Com um filme que eu vi recentemente E que eu acho que tem algumas dicas importantes pra você Que pretende convidar uma gatinha pro primeiro encontro E quer causar boas impressões Então se liga que depois da vinheta o bicho vai pegar O filme em questão é Dom John Em português, como não perder essa mulher É a história de John Um cara boa pinta que tem alguns amores na sua vida O seu carro, a sua casa, o seu corpo e a pornografia E uma das principais características de John É que ele é famoso entre seus amigos Por mandar muito bem na balada Eles sempre descolam uma gata pra levar pra casa Além do John se preocupar muito com a sua aparência O que dá uma boa vantagem pra ele na balada O cara tem atitude e ele é ousado O filme já vale a pena ser visto Só pelo fato de você aprender O jeito que ele aborda as garotas na balada Em uma dessas baladas ele conhece A personagem da Scarlett Johansson Ele fica apaixonadinho por ela E decide procurar ela de algum jeito nas redes sociais Já que eles não trocaram informações muito importantes na balada Pra que ele pudesse encontrar ela depois Mas com a ajuda de alguns amigos ele encontra ela Nesse vídeo em específico Eu não quero falar sobre abordagem na balada E sim falar sobre a postura e o comportamento dele No primeiro encontro que eles tiveram Vamos olhar junto? Oi Posso ajudar? Aham, quero mesa pra dois Claro, por aqui Pausa, 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 pausa Vocês viram que o John chegou antes dela Reservou a mesa E quando ela chegou Foi até ela cumprimentar ela Com uma postura impecável Detalhe na mão na cinturinha E no beijinho no rosto Uma coisa que vocês tem que ter em mente Galera É que quando você marca um encontro E a garota topa ir no encontro Você já tem 90% do caminho andado Então nessas condições Você pode ser um pouco mais ousado Apesar deles já terem ficado numa festa Eles não chegaram se beijando Provavelmente por causa do ambiente onde eles estão Que não é propício pra isso Claro, um selinho não teria problema algum Mas do jeito que foi Ficou bacana Ficou um clima bem sexy Se é que vocês me entendem Oi Tudo bem? Bem Tô bem E você? Como conseguiu meu facebook? Ah, foi direto ao ponto? É Só procurei pelo seu nome Eu não te disse meu nome? É claro que disse Por isso eu procurei Não, com certeza não te disse meu nome Disse sim Eu acho que me lembraria Não se ofenda Mas você tava muito bêbada aquela noite Quer dizer Eu também tava Para, para, para Agora vocês puderam perceber Que começou a conversa entre eles Ele manteve a boa postura Conversando com ela diretamente E não baixando a bola Isso é que é importante Vocês podem perceber Que no nível de conversa deles Os dois estão no mesmo nível Ela começou atacando ele Aonde você conseguiu meu nome? Ele disse Ué, procurei o seu nome E ela disse Mas eu não te disse meu nome E ali começou um jogo entre os dois Um dos erros comuns Que eu vejo os caras cometerem Nesses primeiros encontros É entregar todo o prêmio pra garota Por exemplo A garota pergunta Você responde imediatamente Ela pergunta Você responde Você tenta agradar Você acaba tornando O jogo sem graça pra ela A partir do momento Que a garota não precisa se esforçar Pra que aquela interação seja bacana Ela perde o interesse no jogo Quero uma coca diet Uma coca Coca e coca diet Eu já vim anotar o pedido A garçonete chegou E perguntou qual seria o pedido John respondeu a pergunta da garçonete Mas não parou com o contato visual Olha essa porra desse olhar 43 Até eu fiquei excitada aqui E aí continua a conversa Tudo bem Eu bebi bastante naquela noite Então talvez eu não me lembre De ter dito meu primeiro nome Mas com certeza Eu não disse meu sobrenome Eu tô te dizendo Não minta pra mim Olha você não me conhece Então eu vou deixar passar dessa vez Tá bom Mas acredite No futuro Você vai ser muito mais feliz Se sempre me disser a verdade Espera um pouco Eu vou ser mais feliz Você não acha que eu posso Te fazer feliz Se eu quiser Então como descobri o meu nome Eu saí perguntando Saí perguntando sobre mim É Interessante isso Por quê? Por quê? Como assim por quê? Detalhe Para aí Como o John manteve a postura Ela admitiu Que tava um pouco bêbada E aí fez o desafio Nesse momento agora Ela quis dominar o jogo Ela disse Vai ser muito melhor pra você Se você me contar sempre a verdade John como um jogador caro Fez o desafio E mostrou que não tava ali pra brincadeira Espera aí Ser mais feliz? Analisando bem essa frase Ele quis mostrar pra ela Que ele está no estágio máximo de felicidade Que ele não depende dela pra ser feliz E de certa forma Ele deixou um desafio no ar Sobre mim Por que eu quis? Você queria almoçar comigo? É? Não minta Tá Eu saí perguntando sobre você Porque eu tava louco pra te levar pra cama É o que quer que eu diga? Bom Pelo menos tá sendo sincero Tá Agora deixa eu te fazer uma pergunta Por que topou vir até aqui? Por que disse sim pra mim? Ok Cara Eles já se pegaram Ela sabe o que ele tem na cabeça Por que não falar? Claro Pra muitos encontros Uma frase como essa Seria inapropriada Mas ali nesse encontro A tensão sexual tá tão presente Que eles tem liberdade pra falar isso um pro outro E a forma como ele falou Com confiança Com postura É aquela questão Nesse jogo Quem ficar com vergonha Perde a liderança Sabe quando você tá falando com uma garota E tá olhando pra ela Ela fica envergonhada E baixa a cabeça? É isso que vocês tem que fazer Porque se você ficar envergonhada E baixa a cabeça Vocês não saem do lugar Tenha em mente sempre Que vocês precisam liderar A interação Porque são vocês Que estão correndo atrás dos resultados E agora é a vez dela Ficar na defensiva Ela diz que ele vai ter que esperar Pra descobrir E aí o John Usa uma dica Que eu já dei aqui No Nerd Pegador Sobre estar preparado Para as respostas das mulheres Ela diz que ele vai ter que esperar Algum tempo Até descobrir E ele no momento Já fala Tudo bem Eu tenho tempo suficiente Os dois Estão no nível de jogo Muito avançado Vocês percebem Que quando uma conversa Tem qualidade E os dois sabem jogar A tensão sexual Só vai subindo E aí Ela finalmente admite Que gosta dele Que acha ele bonitinho Claro O cara manteve a postura O cara soube jogar E o cara manteve O mesmo nível dela Deixou a desejar Quais são os reais interesses E mostrou Que sabe o que está fazendo Você quer saber a verdade Essa é a verdade Você é a coisa mais linda Que eu já vi em toda a minha vida Gosta de filmes? E a última frase dele Pra fechar com chave de ouro É uma coisa que até É um pouco arriscado Fazer no primeiro encontro Mas Como esse jogo Foi perfeito Ele não correu risco nenhum A garota já estava na dele Então ele pôde fazer Uma pequena declaração Dizendo que ela era a coisa Mais bonita Que ele já tinha visto na vida Então presta atenção Comece o jogo Ele manteve a postura Ele soube conversar Ele não abriu espaço Pra ela Ele manteve a pressão Ele criou tensão sexual E ele finalizou Com um toque de romantismo Deixou ela com vergonha Ganhou o jogo Era certo Que isso ia terminar Aonde terminou Agora bota uma cena De sexo aí deles Alguma coisa assim Tá ligado? Mais pequeno assim Tipo e não muito explícito Não Esse filme galera É muito interessante Por outros pontos também No desenrolar do filme Eles acabam nem ficando juntos Porque na verdade Ela era uma chata do caralho Queria mandar na vida dele Mas não é essa questão Eu quis mostrar pra vocês o jogo Qual a postura que vocês devem tomar No primeiro encontro Se vocês quiserem ter bons resultados Como eu disse no começo do vídeo No encontro através de um Tinder No encontro que você já ficou com a garota Vocês podem ser mais ousados Vocês tem que criar tensão sexual Se vocês quiserem levar aquilo Ou pra um namoro Ou pra uma amizade colorida Pra jogar é necessário saber as regras do jogo Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like Se inscreve no nosso canal O passarinho caralho Passa uma doaçãozinha Pra ajudar o nosso projeto 5 reais por mês Pode ser Só pra gente tá melhorando Os equipamentos de iluminação Essa câmera que eu tô gravando Nem é minha Se vai ter algum evento De anime De games na sua cidade Peça pra organização Entrar em contato comigo Eu já tenho palestras prontas Pra tá apresentando na sua cidade Em breve vai sair As camisetas do Nerd Pegador Essa camisa que eu tô usando aqui É do site Full Build Várias camisetas legais de jogos Se vocês quiserem dar uma olhada Tamo junto E que a força do V Esteja com vocês